ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jogou o filho no rio, o barqueiro confessa crime à polícia e defesa alega que ele foi coagido pela mãe da criança. Sem explicação, mãe e filha recém-nascidas são encontradas mortas na Betânia, zona sul da capital. Mulher é presa por estelionato depois de enganar mais de 20 pessoas aqui em Manaus. Cadastramento biométrico, TRE abre posto de atendimento ao eleitor na zona centro-oeste. E você vai ver como está a preparação do vôlei feminino do Amazonas para o campeonato brasileiro da modalidade. É a chance para tentar também uma vaga na seleção brasileira. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O canoeiro Josias de Oliveira Alves confessou na tarde de ontem ter jogado o filho dele, o bebê Pablo Pietro, de apenas quatro meses no Rio Negro. Mas a defesa de Josias afirma que ele foi coagido pela mãe da criança. Josias Oliveira já havia admitido informalmente ter jogado o filho de quatro meses no Rio. Mas dessa vez, ele confessou à polícia na presença dos advogados. Aí eu peguei a criança, 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 eu peguei a criança. E aí tu pegou a criança, da mão dela, e jogou, a demissora. As versões do canoeiro e da Cleudes Batista, mãe do bebê, pela primeira vez são semelhantes. Segundo a polícia, Josias disse estar sendo pressionado por causa da pensão. Perdeu o controle, tentou enforcar a Cleudes com uma corda e em seguida jogou o próprio filho no Rio Negro. Não há divergência quanto ao fato da criança ter sido jogada ao rio. As versões é que eram contraditórias e agora se encontram compatibilizadas com a confissão do Josias. O advogado de defesa do canoeiro acredita que ele tenha sido coagido pela ex-mulher. A polícia cometeu esse erro de colocar os dois numa cela, um de frente para o outro. Causando ela, fez pressão, ele disse que ele fez pressão contra ele. Quando nós chegamos lá, ontem, ele estava intransigente, dizendo que ele queria confessar. Com a confissão de Josias, o advogado afirma que vai deixar o caso. O que eu havia dito claramente para ele, que eu não aceitaria continuar a defendê-lo no caso dele ter cometido o homicídio doloso contra a criança. A polícia descartou a reconstituição do crime. Cleudes voltou a ser considerada vítima. A gente tem condição de falar que a Cleudes não fala da criança, que não está nem aí para a criança. Daí, a dizer que ela foi responsável pela queda diante dos fatos apurados até agora, não dá para falar. O canoeiro que estava preso temporariamente já teve a prisão preventiva solicitada. Cleudes deve ser solta ainda essa semana. O crime foi no dia 14 de agosto, nas proximidades do porto do São Raimundo. O corpo de bombeiros encerrou as buscas ao corpo da criança. Na noite de ontem, uma mulher de 22 anos e a filha dela de dois meses foram encontradas mortas dentro de uma kitnet na Betânia, zona sul da capital. As investigações começaram ainda durante a noite de ontem. Assim que os vizinhos denunciaram o caso, a polícia foi ao local. Mãe e filha foram encontradas mortas dentro desta kitnet na Betânia, zona sul. Deslocaram o delegado para o local e foi requisitado perícia. Estamos aguardando o laudo e como o procedimento é da Betânia, eu de manhã cedo encamiei para a delegacia da área para que ela tome providência. A princípio, trata-se de um suicídio. A técnica de enfermagem Micaele de Souza foi encontrada com uma corda amarrada ao pescoço. Já a filha, de apenas dois meses, Talita Souza Duarte, estava em cima da cama. Para a polícia, a criança morreu de fome, mas só um laudo vai confirmar a suspeita. A família preferiu não gravar a entrevista. O caso assustou os moradores. Eles já haviam notado que as duas haviam sumido. A última vez que ela foi vista foi no domingo, quando ela foi na casa de uma vizinha dela lá, que era conhecida dela. Foi daí, ninguém teve mais notícias. Os pessoal que foram lá, que sentiram o cheiro lá. Pediram para o perreter que trabalhava lá para abrir lá, arrombar. Encontraram a pessoa lá jogada, a neném de bruxos, deitaram na cama e ela enforcaram. O caso vai ser investigado pelo 7º Distrito Integrado de Polícia. O pai da bebê já foi identificado, é o taxista Raimundo Dutra. Nossa equipe de produção entrou em contato com ele, mas ele não quis falar sobre o caso. Agora nós vamos falar de trânsito, porque Manaus está entre as capitais brasileiras, onde o trabalhador passa muito tempo no deslocamento de casa para o trabalho e no caminho de volta. Ao vivo da Avenida Djalma Batista, a repórter Priscila Gama traz para a gente as informações. Boa noite, Priscila. Quanto tempo a gente fica em média em congestionamentos como este aí? Olá, Amaral. Boa noite para você. Uma excelente noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Olha, de acordo com uma pesquisa divulgada da Federação das Indústrias dos Estados, a Firjan, aqui em Manaus, a gente gasta em média 120 minutos, ou seja, quase duas horas presa, né? Ou presos no trânsito e tempo aí que a gente leva até para chegar em casa. Agora, esse tempo se aproxima bastante das grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, onde lá o tempo médio que o trabalhador gasta é de 141 minutos, situação que se repete também em São Paulo, onde o tempo médio é de 134 minutos. Agora, se a gente for comparar Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, a diferença é mínima, é de 12 a 20 minutos. Não é à toa que ainda, de acordo com esta pesquisa, Manaus ficou na oitava colocação entre as 10 capitais brasileiras, em que o trabalhador fica muito tempo preso no trânsito, né? Tempo que ele gasta também para chegar do trabalho até em casa, ou vice-versa, principalmente em horários de pico como esse. Aqui o trânsito começa a ficar complicado, deste lado da via ele começa a fluir, mas do outro lado, Amaral, a situação é bem complicada e a gente precisa que os motoristas tenham paciência. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Priscila. Falando ao vivo do cruzamento das avenidas João Valério com a Djalma Batista, ponto complicado de trânsito. Começou a funcionar hoje mais um posto do TRE, agora moradores da zona centro-oeste da capital podem fazer o cadastramento biométrico lá no balneário do Sesc. No primeiro dia de atendimento, a procura já foi grande. Algumas pessoas, como a Caroline, ainda estavam com dúvidas. Você já entendeu como é que funciona? Não. Ela vai votar pela primeira vez e já com a identificação biométrica. O cadastro é feito para dar mais segurança ao sistema eleitoral. Se for para um bom serviço, acredito que sim. O eleitor precisa agendar o atendimento pela internet, na página do TRE. A Justiça Eleitoral pretende terminar o cadastro em Manaus até janeiro do ano que vem. Nós pedimos à população para fazer seu agendamento e comparecer, porque, em princípio, nós gostaríamos de concluir a biometria de Manaus até dezembro. No entanto, nós estamos ainda precisando de mão de obra, que está chegando, fruto do convênio. Ainda faltam 75 estagiários. Agora, são oito postos de cadastramento biométrico. Eles funcionam em horário comercial. Veja daqui a pouco, depois do intervalo, mulher suspeita de enganar mais de 20 pessoas é presa na zona sul da capital. Música Música